Olá meus queridos, esse é o canal Vozes e Programadoras, meu nome é Juan e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, antes da gente ir para a audioterapia, dá só uma olhadinha aqui, esse aí é o DPA 7 Pro, é o nosso treinamento, nosso curso aqui de desenvolvimento pessoal e agora a gente está trazendo aqui para o canal. O lançamento foi feito lá no Telegram, como vocês já sabiam, estamos trazendo aqui para o canal com uma super promoção, uma condição totalmente exclusiva para quem está inscrito no canal. Então se você não for inscrito no canal ainda, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e aí clica aqui no link que eu vou deixar na descrição para você visualizar toda a informação sobre o treinamento, sobre o curso e você vai ver lá também essa condição especial imperdível. Mas você precisa ser muito rápido porque as vagas estão esgotando, a gente teve que abrir novas vagas aí para a gente conseguir dar oportunidade para todo mundo entrar. Dia 2 a gente finaliza aí as inscrições, então você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Então corre lá pessoal, vou deixar aqui no primeiro link da descrição para vocês entrarem lá, verificar todas as informações e aproveitar aí enquanto ainda é tempo. E a audioterapia de hoje está sensacional, deixei aqui na descrição algumas instruções, é importante que vocês leiam para vocês fazerem a programação da maneira correta, com segurança. E só para deixar claro para vocês, zero anúncio durante a programação, tá? Você pode até ver um anúncio ou outro aqui na introdução e tudo mais, só que na hora que começa a programação até o final dela, você não vai ver anúncio nenhum. Isso para o conforto de vocês e para que a gente possa otimizar aí também o resultado da programação, tá? Então aproveitem o máximo aí, ouçam por 21 dias no mínimo, de 21 a 30 dias é o prazo aí que a gente sempre dá. E vamos para a programação que está sensacional, vamos lá? Vamos entrar agora em um relaxamento profundo. De preferência deitado, relaxe todos os músculos do seu corpo. Não tem problema se você dormir, você ainda vai continuar sendo reprogramado mesmo se estiver dormindo. Agora relaxe. Relaxe todos os músculos dos seus pés até a sua cabeça e da sua cabeça até os seus pés. Preste atenção somente na sua respiração e nesse som que você está ouvindo. Você vai relaxando cada vez mais e a cada vez que você respira, você entra mais profundo nesse relaxamento. Cada vez mais leve, cada vez mais profundo. Relaxe. Bem tranquilo. Bem relaxado. Continue mantendo a respiração até o final dessa programação ou até você adormecer. Relaxe. A partir de agora, você já começa a sentir as mudanças. E quanto mais você respira, quanto mais você vai entrando nesse relaxamento profundo, mais diferente você está se sentindo. Você se sentindo cada vez mais forte. Conforme o tempo vai passando nessa programação, você começa a sentir que você pode fazer qualquer coisa. Nada mais te assusta. Você tem uma força incrível. E você sabe, você tem total consciência de que você é forte para fazer qualquer coisa. Você confia em você mesmo. Quando você fala, todos devem ouvir. Você é um líder. Você tem total confiança naquilo que você pode fazer. E você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser. Nada te assusta. Nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos. E você tem total confiança naquilo que você pode fazer. Você confia no seu conhecimento. E você confia em toda informação que você tem. E você sabe que pode usar tudo isso para se dar bem na vida. Você sabe que pode usar todo o seu conhecimento para liderar pessoas. E você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa com as armas que você já tem. E você tem todo o seu conhecimento. E você tem total confiança no amor próprio. Nada pode te parar. Nada te assusta. E a partir de agora você está assumindo uma nova postura. Uma postura alta. Uma postura confiante. Uma postura de liderança. Quanto mais você assume essa postura, mais atragente você fica, mais sucesso você tem. Você confia em você mesmo. Quando você fala, todos devem ouvir. Você é um líder. Você tem total confiança naquilo que você pode fazer. E você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser. Nada te assusta. Nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos. E você tem total confiança naquilo que você pode fazer. Você confia no seu conhecimento. Você confia em toda informação que você tem. E você sabe que pode usar tudo isso para se dar a bem da vida. Você sabe que pode usar todo o seu conhecimento para liderar pessoas. Você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa com as armas que você já tem. Conhecimento, autoconfiança e o amor próprio. Conhecimento, autoconfiança e o amor próprio. Nada pode te parar. Nada te assusta. E a partir de agora você está assumindo uma nova postura. Uma postura alta. Uma postura confiante. Uma postura de liderança. Quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica. Mais sucesso que você tem. você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, você sabe que pode usar todo o seu conhecimento, para liderar pessoas, você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora você está assumindo uma nova postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, tudo deve ouvir, você é um líder, você tem total confiança naquilo que você pode fazer, nada te assusta, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, e você sabe que pode usar todo o seu conhecimento, para liderar pessoas, você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já quer, o conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te assusta, e a partir de agora você está assumindo uma nova postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, escuta o que você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda a informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, você sabe que pode usar todo o seu conhecimento, para liderar pessoas, você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora você está assumindo uma nova postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso que você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir, de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda a informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, você sabe que pode usar todo o seu conhecimento, para liberar pessoas, e você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora você está assumindo uma nova postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, e nada te assusta, nada pode te impedir, de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda a informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para liberar pessoas, e você tem total confiança, e você tem total confiança, e você tem total certeza, de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, você tem total confiança, e 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 a partir de agora, você está assumindo uma nova postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, e você confia em você mesmo, e quando você faz, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada, nada te assusta, nada pode te impedir, de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda a informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar a atenção, e você sabe que pode usar todo o seu conhecimento, para liderar as pessoas, e você tem total certeza, de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora, você está assumindo uma nova postura, uma postura alfa, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir, de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda a informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, você sabe que pode usar, todo o seu conhecimento, para liderar pessoas, e você tem total certeza, de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora, você está assumindo uma nova postura, uma postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você não confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir, de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você confia no seu conhecimento, e você confia em toda a informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, e você sabe que pode usar todo o seu conhecimento, para liderar pessoas, e você tem total certeza, de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora, você está assumindo uma nova postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assustar, nada pode te impedir, de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda a informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, você sabe que pode usar todo o seu conhecimento, para liderar pessoas, você tem total certeza, de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora, você está assumindo uma nova postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir, de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda a informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, você sabe que pode usar todo o seu conhecimento, para liderar as pessoas, você tem total certeza, de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora, você está assumindo uma nova postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe, que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir, de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda a informação que você tem, e você sabe, e você sabe, que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, você sabe, que pode usar todo o seu conhecimento, para liderar pessoas, e você tem total certeza, de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada pode te assusta, e a partir de agora você está assumindo uma nova postura, uma postura alfa, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, Você confia em você Jesus, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso para se dar bem da vida, você sabe que pode usar todo o seu conhecimento para liderar pessoas, você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora você está assumindo uma nova postura, uma postura alfa, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança naquilo que você pode fazer, nada te assusta, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso para se dar a bem da vida, você sabe que pode usar todo o seu conhecimento para liderar pessoas, você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, nada é o amor de te parar, nada te assusta, nada pode te parar, e a partir de agora você está assumindo uma nova postura, uma postura alfa, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso para se dar bem na vida, você sabe que pode usar todo o seu conhecimento para liderar pessoas, você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, o amor próprio, e a partir de agora você está assumindo uma nova postura, uma postura alfa, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso para se dar bem na vida, você sabe que pode usar todo o seu conhecimento para liderar pessoas, você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora você está assumindo uma nova postura, uma postura alfa, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso para se dar bem na vida, você sabe que pode usar todo o seu conhecimento para liderar pessoas, você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, e a partir de agora você está assumindo uma nova postura, uma postura alfa, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, você sabe que pode usar todo o seu conhecimento, para liberar pessoas, e você tem total certeza, de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora, você está assumindo uma nova postura, uma postura alfa, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe, que você é capaz de fazer, o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir, de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia, você confia no seu conhecimento, você confia em toda a formação, que você tem, e você sabe, que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, você sabe, que pode usar, todo o seu conhecimento, para liberar pessoas, e você tem total certeza, de que pode construir, qualquer coisa, com as armas, que você já tem, o conhecimento, a autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora, você está assumindo, uma nova postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume, essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso, você tem, você confia, em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe, que você é capaz, de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir, de alcançar, os seus objetivos, e você tem, total confiança, naquilo que você, pode fazer, você confia, no seu conhecimento, você confia, em toda a formação, que você tem, e você sabe, que pode usar, tudo isso, para se dar, bem na vida, você sabe, que pode usar, todo o seu conhecimento, para liderar as pessoas, e você tem, total certeza, de que pode construir, qualquer coisa, com as armas, que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora, você está assumindo, uma nova postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura, de liderança, quanto mais, você assume, essa postura, mais atraente, você fica, mais sucesso, você tem, você confia, em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você, é um líder, você, tem, total confiança, naquilo que você, pode fazer, e você, sabe, que você, é capaz, de fazer, o que você quiser, nada, te assusta, nada, pode te impedir, de alcançar, os seus objetivos, e você, tem, total confiança, naquilo que você, pode fazer, você, confia, no seu conhecimento, você, confia, em toda informação, que você tem, e você, que pode usar, tudo isso, para se dar bem, na vida, você, sabe, que pode usar, todo o seu conhecimento, para liderar, pessoas, você, tem, total certeza, de que pode, construir, qualquer coisa, com as armas, que você, já tem, conhecimento, autoconfiança, o amor, próprio, nada, pode te parar, nada, te assusta, e a partir de agora, você está assumindo, uma nova postura, uma postura, alfa, uma postura, confiante, uma postura, de liderança, quanto mais, você assume, essa postura, mais atraente, você fica, mais sucesso, você tem, confiante, confiante, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você, é um líder, você, tem, total confiança, naquilo que você, pode fazer, e você, que você, é capaz, de fazer, o que você quiser, nada, te assusta, nada, pode te impedir, de alcançar, os seus objetivos, e você, tem, total confiança, naquilo que você, pode fazer, você, confia, no seu conhecimento, você, confia, em toda informação, que você tem, e você, sabe, que pode usar, tudo isso, para se dar, bem, na vida, você, sabe, que pode usar, todo o seu conhecimento, para liderar, pessoas, você, tem, total certeza, de que pode construir, qualquer coisa, com as armas, que você, já tem, conhecimento, autoconfiança, do amor próprio, nada, pode te parar, nada, te assusta, e a partir, de agora, você, está assumindo, uma nova postura, uma postura, alta, uma postura, confiante, uma postura, de liberança, quanto, quanto mais, você, assuma, essa postura, mais atraente, você fica, mais sucesso, você tem, você, confia, em você mesmo, quando você, fala, todos devem, ouvir, você, é um líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que você, pode fazer, e você, que você, é capaz, de fazer, o que você, quiser, nada, te assusta, nada, pode, te impedir, de alcançar, os seus objetivos, e você, tem, total, confiança, naquilo, que você, pode fazer, você, confia, no seu conhecimento, você, confia, em toda, informação, que você, tem, e você, sabe, que pode, usar, tudo isso, para, se dar, a vida, você, sabe, que pode, usar, todo, seu conhecimento, para, liderar, pessoas, você, tem, total, certeza, de, que, pode, construir, qualquer, coisa, com, as, armas, que, você, já, tem, conhecimento, autoconfiança, do, amor, próprio, nada, pode, te, parar, nada, te, assusta, e, a partir, de, agora, você, está, assumindo, uma nova postura, uma postura, uma postura, uma postura, confiante, uma postura, de liderança, quanto mais, você, assume, essa postura, mais atraente, você, fica, mais sucesso, você, tem, confiante, confia, você, quando, você, fala, todos, devem, ouvir, você, é, um líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, e, você, sabe, que, você, é, capaz, de, fazer, o que, você, quiser, nada, assusta, nada, pode, impedir, de, alcançar, os, seus, objetivos, e, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, você, confia, no, seu, conhecimento, você, confia, em, toda, informação, que, você, tem, e, você, sabe, que, pode, usar, tudo, isso, para, se, dar, bem, na, vida, você, sabe, que, pode, usar, todo, seu, conhecimento, para, liderar, pessoas, você, tem, total, certeza, de, que, pode, construir, qualquer, coisa, com, as, armas, que, você, já, tem, conhecimento, autoconfiança, e, o, amor, próspero, nada, pode, te, parar, nada, te, assusta, e, a, partir, de, agora, você, está, assumindo, uma, nova, postura, uma, postura, alta, uma, postura, confiante, uma, postura, de, liderança, quanto, mais, você, assume, essa, postura, mais, atraíte, você, fica, mais, sucesso, você, tem, você, confia, em, você, quando, você, fala, todos, devem, ouvir, você, é, um, líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, fazer, e, você, sabe, que, você, é, capaz, de, fazer, o que, você, quiser, nada, te, assusta, nada, pode, te, impedir, de, alcançar, os, seus, objetivos, e, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, você, confia, no seu, conhecimento, você, confia, toda, informação, que, você, e, você, sabe, que, pode, usar, tudo, isso, para, se, dar, bem, na vida, você, sabe, que, pode, usar, todo, seu, conhecimento, para, liberar, pessoas, e, você, tem, total, certeza, de, que, pode, construir, qualquer, coisa, com, as, armas, que, você, já, tem, conhecimento, autoconfiança, do amor próprio, nada, te, parar, nada, te, assusta, e, a partir de agora, você, está, assumindo, uma nova postura, uma postura, alta, uma postura, confiante, uma postura, de, liberança, quanto, mais, você, essa postura, mais, atraente, você, fica, mais, sucesso, você, tem, confia, em você, Jesus, quando, você, fala, todos, devem, ouvir, você, é, líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, e, você, sabe, que, você, é, capaz, de, fazer, o que, você, quiser, nada, te, assusta, nada, pode, te, impedir, de, alcançar, os, seus, objetivos, e, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, você, confia, no seu, conhecimento, você, confia, em, toda, informação, que, você, tem, e, você, sabe, que, pode, usar, o que, isso, para, se, dar, bem, na vida, você, sabe, que, pode, usar, todo, seu, conhecimento, para, liderar, pessoas, e, você, tem, total, certeza, de, que, pode, construir, qualquer, coisa, com, as, armas, que, você, já, tem, conhecimento, autoconfiança, e, o, amor, próprio, nada, pode, te, parar, nada, te, assusta, e, a partir, de, agora, você, está, assumindo, uma, nova, postura, uma, postura, alta, uma, postura, confiante, uma, postura, de, liderança, quanto mais, você, essa, postura, mais, atraente, você, fica, mais, sucesso, você, tem, você, confia, em, você, mesmo, quando, você, fala, todos, devem, ouvir, você, é, um, líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que, fazer, e, você, sabe, que, você, é, capaz, de, fazer, o que, você, quiser, nada, te, assusta, nada, pode, te, impedir, de, alcançar, os, seus, objetivos, e, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, você, confia, no, seu, conhecimento, você, pode, te, parar, nada, te, assusta, e, a partir, agora, você, está, assumindo, uma nova postura, uma postura, alta, uma postura, confiante, uma postura, de, liderança, quanto, mais, você, assume, essa postura, mais, atraente, você, fica, mais, sucesso, você, tem, você, confia, em, você, quando, você, fala, todos, devem, ouvir, você, é, um, líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que, pode, fazer, e, você, sabe, que, você, é, capaz, de, fazer, o que, você, quiser, nada, te, assusta, nada, impedir, de, alcançar, seus, objetivos, e, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, você, confia, no seu, conhecimento, você, confia, em, toda, informação, que, você, tem, e, você, sabe, que, pode, usar, tudo, isso, para, se, dar, bem, na vida, você, sabe, que, pode, usar, todo, seu, conhecimento, para, liderar, pessoas, você, tem, total, certeza, de, que, pode, construir, qualquer, coisa, com, as, armas, que, você, já, tem, conhecimento, autoconfiança, e, o amor, próprio, nada, pode, te, parar, nada, te, assusta, e, a partir, de, agora, você, está, assumindo, uma, postura, uma, postura, alta, uma, postura, confiante, uma, postura, de, liderança, quanto, mais, você, assume, essa, postura, mais, atraente, você, fica, mais, sucesso, você, tem, e, você, confia, em, você, quando, você, fala, todos, devem, ouvir, você, é, um, líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que, pode, fazer, e, você, sabe, que, você, é, capaz, de, fazer, o que, você, quiser, nada, te, assusta, nada, pode, impedir, de, alcançar, os, seus, objetivos, e, e, você, tem, total, confia, no, aquilo, que, você, pode, fazer, você, confia, no, seu, conhecimento, você, confia, em, toda, informação, que, você, tem, e, você, sabe, que, pode, usar, tudo, isso, para, se, dar, bem, na vida, você, sabe, que, pode, usar, todo, seu, conhecimento, para, liberar, pessoas, e, você, tem, total, certeza, de, que, pode, construir, qualquer, coisa, com, as, armas, que, você, já, tem, conhecimento, autoconfiança, do amor próprio, nada, pode, parar, nada, te, assusta, a partir, de, agora, você, está, assumindo, uma, nova, postura, uma, postura, alfa, uma, postura, confiante, uma, postura, de, liderança, quanto, você, assuma, essa, postura, mais, atraente, você, fica, mais, sucesso, você, tem, você, confia, em, você, mesmo, quando, você, fala, todos, devem, ouvir, você, é, líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que, pode, fazer, e, você, sabe, que, você, é, capaz, de, fazer, o que, nada, assusta, nada, pode, impedir, de, alcançar, os, seus, objetivos, e, você, tem, total, confiança, naquilo, você, pode, fazer, você, confia, seu, conhecimento, você, confia, em, informação, que, você, e, você, sabe, que, pode, usar, tudo, isso, para, se, dar, bem, na vida, você, sabe, que, pode, usar, todo, seu, conhecimento, para, liberar, pessoas, você, tem, total, certeza, de, que, pode, construir, qualquer, coisa, com, as, armas, que, você, já, tem, conhecimento, autoconfiança, e, o amor, próprio, você, nada, pode, te, parar, nada, te, assusta, e, a, partir, de, agora, você, está, assumindo, uma, nova, postura, uma, postura, alta, uma, postura, confiante, uma, postura, de, liderança, quanto, mais, você, assume, essa, postura, mais, atraente, você, fica, mais, sucesso, você, tem, você, confia, em, você, porque, fala, todos, dentro, do ouvido, você, um, líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que, pode, fazer, e, você, sabe, que, você, é, capaz, fazer, o que, você, quiser, nada, te, assusta, nada, pode, impedir, de, alcançar, seus, objetivos, e, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, você, fazer, você, confia, seu, conhecimento, você, confia, em, toda, informação, que, você, você, sabe, que, pode, usar, tudo, isso, para, se, tem, conhecimento, autoconfiança, o amor próprio, nada, pode, parar, nada, te, assusta, e, a partir de agora, está, assumindo, uma nova postura, uma postura, alta, uma postura, confiante, uma postura, liderança, quanto, mais, você, assume, essa postura, mais, atraente, você, fica, mais, sucesso, você, tem, você, confia, em, você, mesmo, quando, você, fala, todos, devem, ouvir, você, é um líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, e, você, sabe, que, você, é, capaz, de, fazer, o que, você, quiser, nada, te, assusta, nada, pode, te, impedir, de, alcançar, os, seus, objetivos, e, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, você, confia, no, seu, conhecimento, conhecimento, você, confia, em, toda, informação, que, você, e, você, sabe, que, pode, usar, tudo, isso, para, se, dar, bem, na vida, você, sabe, que, pode, usar, todo, seu, conhecimento, para, liberar, pessoas, e, você, tem, total, certeza, de, que, pode, construir, qualquer, coisa, com, as, armas, que, você, já, tem, conhecimento, autoconfiança, e, amor, próprio, nada, pode, te, nada, te, assusta, e, a, partir, de, agora, você, está, assumindo, uma, nova, postura, uma, postura, alta, uma, postura, confiante, uma, postura, de, liderança, quanto, mais, você, assume, essa, postura, mais, atraente, você, fica, mais, sucesso, você, tem, você, confia, em, você, quando, você, fala, todos, devem, ouvir, você, é, um, líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, fazer, e, você, sabe, que, você, é, capaz, de, fazer, o que, você, quiser, nada, te, assusta, nada, pode, te, impedir, de, alcançar, os, seus, objetivos, e, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, você, confia, no seu, conhecimento, você, confia, em, formação, que, você, tem, e, você, que, pode, usar, tudo, isso, para, se, dar, bem, para, você, sabe, que, pode, usar, todo, seu, conhecimento, para, liderar, pessoas, e, você, tem, total, certeza, de, que, pode, construir, qualquer, coisa, com, as, armas, que, você, já, tem, conhecimento, autoconfiança, e, o amor, próprio, e, nada, nada, te, assusta, e, a, partir, de, agora, você, está, assumindo, uma nova postura, uma postura, alfa, uma postura, confiante, uma postura, de, liderança, quanto, mais, você, assume, essa postura, mais, atraente, você, fica, mais, sucesso, você, tem, você, confia, em, você, quando, você, fala, todos, devem, ouvir, você, é, um líder, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, e, você, sabe, que, você, é, capaz, fazer, o que, você, quiser, nada, te, assusta, nada, pode, impedir, de, alcançar, os, seus, objetivos, e, você, tem, total, confiança, naquilo, que, você, pode, fazer, você, confia, no seu, conhecimento, você, confia, em, toda, informação, que, você, tem, e, você, sabe, que, pode, usar, tudo, isso, para, se, dar, a, vida, você, que, pode, usar, todo, seu, conhecimento, para, liderar, pessoas, e, você, tem, total, certeza, de, que, pode, construir, qualquer, coisa, com, as, armas, que, você, já, tem, conhecimento, autoconfiança, e, o, amor, próprio, nada, pode, parar, nada, te, assusta, e, a, partir, de, agora, você, está, assumindo, uma, nova, postura, uma, postura, alta, uma, postura, confiante, uma, postura, liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz de fazer, fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia no seu conhecimento, você confia em toda informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, todo o seu conhecimento, para se dar bem na vida, você tem total certeza, para se dar bem na vida, você tem total certeza, de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, e o amor próprio, nada pode ser, 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 nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora, você está assumindo uma nova postura, uma postura alfa, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você é um líder, você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, e você sabe que você é capaz fazer o que você é capaz de fazer, nada te assusta, nada pode te impedir, de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança, naquilo que você pode fazer, você confia, você confia no seu conhecimento, você confia em toda a informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso, para se dar bem na vida, e você sabe que pode usar todo o seu conhecimento, para liderar os sonhos, a partir de agora, você tem total confiança, você tem total confiança, você tem total certeza, de que pode construir qualquer coisa, com as armas que você já tem, conhecimento, autoconfiança, do amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora, você está assumindo uma nova postura, uma postura alfa, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura, mais atraente você fica, mais sucesso você tem, você confia em você mesmo, quando você fala, todos devem ouvir, você tem vida, você tem total confiança naquilo que você pode fazer e você sabe que você é capaz de fazer o que você quiser, nada te assusta, nada pode te impedir de alcançar os seus objetivos, e você tem total confiança naquilo que você pode fazer você confia no seu conhecimento, você confia em toda a informação que você tem, e você sabe que pode usar tudo isso para se dar bem na vida você sabe que pode usar todo o seu conhecimento para liderar pessoas, você tem total certeza de que pode construir qualquer coisa com as armas que você já tem o seu conhecimento, autoconfiança e o amor próprio, nada pode te parar, nada te assusta, e a partir de agora você está assumindo uma nova postura, uma postura alta, uma postura confiante, uma postura de liderança, quanto mais você assume essa postura a sua stores te telling, que possa ter alta, uma posturaтерade, uma postura alta, uma postura alta, uma metod�ante, uma postura alta, uma postura alta, um início do outro,